Você se separou de mim Eu persegui até morrer Quando eu me peguei Eu não posso dizer que um dia Eu persegui com você Eu não posso dizer que já te persegui Eu não posso dizer que ninguém te amou Eu não posso dizer que você não mereceu O amor que eu me peguei Você se separou de mim Eu passei na minha vida Eu não posso dizer que você não mereceu Eu não posso dizer que eu não mereceu Eu nem quero lembrar De um dia que eu me peguei Eu te perdi Eu sou de Deus Eu te perdi Eu te perdi A CIDADE NO BRASIL Mas você não quer me perguntar Se eu fosse mais bem o que eu vou falar Posso até dizer que ninguém te amou ou não te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Você se separou de mim Quase a minha vida é feliz E se acabasse em mim Do rotation me perdeu E tem o tamanho do original E tem o score de 110 E tem oello de grado Já vem, já vem, já vem E tem o hole Já vem, já vem Porque você não quer me anxious Tchau, tchau.